Faz a conta, você faz economia. Na semana, no domingo, faz muito bem. A família reunida, faz e adora companhia. Todo mundo tá fazendo, vem fazer você também. Faz, faz, faz Carrefour. Faz, faz, faz Carrefour. Carrefour Marketing. Venha conferir as ofertas do Carrefour Marketing dentro do Shopping Valinhos. Ofertas válidas para o dia 24 de abril. Confira. Melancia Prêmio ou Mandioca, R$ 1,99 o quilo. Pera Portuguesa ou Banana Nanica, R$ 3,49 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango, R$ 4,95 o quilo. Peito com osso, R$ 7,95 o quilo. Queijo Minas Frescal Estrela de Minas, R$ 17,90 o quilo. Todas as massas, molhos de tomate e azeitonas, leve 4, pague 3. Linguiça Aurora, a partir de R$ 9,90 o quilo. Só no Carrefour Marketing você, cliente, encontra uma grande variedade de produtos saudáveis, orgânicos e sem lactose. Carrefour Marketing. Nas compras acima de R$ 30,00, estacionamento grátis por duas horas. Faz a conta. Faz Carrefour.